Rafainha, boa Rafainha! Que golaço, madre mía! Apareceu Rafainha, com toda sua inteligência e picardia para meter o cabezazo por arriba do portero Dakmen. Fala pessoal, tudo bem? Acabou o jogo da Seleção Brasileira e a gente estava aqui preparado para trazer para vocês algumas narrações desses gols da Seleção Brasileira. Então, se arrume aí no sofá, aonde você estiver e bora acompanhar essas narrações aqui no canal Seleção do Mundo. Para meter o cabezazo por arriba do portero Dakmen. Uma pelota muito bem puesta por alto e Rafainha, com muita viveza, marca a abertura no Parque dos Príncipes. Está ganando Brasil, 1 a 0 frente a Tunes. Viu no centro, o segundo, apalooool! Gol, 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 gol de Tunes. Apareceu Montasar Talvi, el zaguero del Lorient, para meter cabezazo ganador en el área ajena. Jugada de pelota quieta, marcador en movimiento, explotou o Parque dos Príncipes. Porque lo empata Tunes y es noticia, no defendió bien Brasil, la pelota quieta. Estão empatados, 1 a 1. Atenção com a isto, Richard Risson, gol, 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 gol de Brasil, Richard Risson. Richard Risson, o põe arriba, outra vez no marcador, ao equipe de Tite. Vai Neymar, aí está com a carreira, com muita paciência, Ney, 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 lhe pegou! Gol, gol, gol de Brasil, baila, 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 baila Brasil, pensando en Qatar, 20-22. Aí vai o ataque Neymar, vai ao piso, pa que tal? É que deu para Richard Risson, Rafinha, palo, gol, 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 gol. Gol, gol de Brasil, Rafinha. Impresionante el remate de Zurda, palo y adentro. Un gran momento del jugador del Barcelona. Ya tenemos goleada en París. A los 40, 4 a 1. Por PN Sports Extra, en español. Gol, gol. Gol, gol de Brasil, Pedro. Apareció el número 25 y yo le digo algo, profe. Un equipo es candidato a ganar la Copa del Mundo cuando el titular te la manda a guardar y cuando el suplente también. Efectivamente se ha terminado el partido, final del juego en el Parque de los Príncipes, ha ganado Brasil, goleando a Túnez, 5 a 1. Pues la verdad es que han sido 8 goles en 2 partidos de esta fecha FIFA para el equipo brasilero. Un gol en contra, hacía rato que a Brasil no le marcaban un gol en contra. Yo creo que tiene que salir bastante satisfecho el técnico. Se ha terminado la preparación de Brasil. Uno de los candidatos para quedarse con la Copa del Mundo sin duda. Un equipo muy fuerte, muy sólido. Valeu pessoal, muito obrigado por assistir mais este vídeo. Ajuda bastante aquí no canal. Un abrazo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.